Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje nos mostra Jesus realizando mais um milagre. Hoje a cura que acontece é a cura de um cego. Jesus realizar milagres não é nenhuma novidade para nós. Nós acreditamos, como católicos, que Jesus é Deus. Jesus não é apenas um profeta. Jesus não é apenas um sábio. Jesus não é apenas uma pessoa importante que viveu entre nós. Jesus é Deus. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, em um determinado momento histórico, deixou de ser apenas espiritual para receber características humanas. E a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é uma pessoa não criada, que existe desde sempre, habitou no ventre da sempre Virgem Maria, e habitando no ventre de Nossa Senhora, depois que nasceu, recebeu o nome. O nome dele é Jesus. Jesus é Deus. Nós não podemos dizer assim, em um determinado momento da história, lá no começo o Pai criou o Filho. Não. O Pai é eterno. O Filho é eterno. O Espírito Santo é eterno. As três pessoas da Santíssima Trindade são incriadas. São eternas. Existem desde sempre. A única diferença é que o Pai continua sendo apenas uma pessoa espiritual. O Pai não tem características, nem semblante humano. Às vezes nós desenhamos Deus Pai com um rosto, com uma barba. É apenas uma maneira de nós queremos representar, com características humanas, algo que é espiritual. Muitas vezes nós desenhamos o Espírito Santo como se fosse uma pomba. Tem algumas pessoas, às vezes, que dizem assim, ah, eu vejo uma pomba, é o Espírito Santo. Não. O Espírito Santo não é uma ave. O Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo é espiritual. O próprio nome diz. O Espírito Santo é espiritual. Me recordo uma vez, numa sala de teologia, até hoje eu não sei se foi para provocar o professor ou foi por falta de conhecimento. Teve um aluno, um seminarista, já saiu do seminário, não ficou padre. Ele perguntou assim para o professor. Nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Por que que só o Espírito é santo? E o Pai e o Filho não é. Não sei se ele estava gozando do professor ou falou por maldade. É claro que o Pai é santo, é claro que o Filho é santo. Tanto o Pai quanto o Espírito, e o Espírito Santo, eles são espirituais. E o Filho também era espiritual, mas chegou um determinado momento da história, o Filho se encarnou, ele viveu entre nós e teve características humanas. Então Jesus é 100% Deus. Jesus é 100% homem. E quais são as credenciais para mostrar que Jesus é Deus? As credenciais é o cumprimento daquilo que foi anunciado no Antigo Testamento. No Antigo Testamento dizia assim, o Filho de Deus, o próprio Deus, quando vier a habitar entre nós, ele vai ensinar e vai curar. Ele vai realizar grandes prodígios, através de curas, e através das suas palavras sábias, ele vai tocar o coração das pessoas. Então, principalmente no Evangelho de São Marcos, nós encontramos Jesus curando e ensinando, ensinando e curando, curando e ensinando. Por que essas duas características? São credenciais que mostram que Jesus é uma pessoa divina. Jesus não é apenas um grande sábio, Jesus não é apenas um grande professor, Jesus não é apenas um grande amigo, Jesus não é apenas uma pessoa que fez o bem, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Para alguém ser católico, claro que precisa ser batizado, mas depois do batismo, para alguém ser considerado católico, é preciso acreditar em pelo menos duas coisas. É preciso acreditar que Jesus ressuscitou, é preciso acreditar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus. Então, essa é a base da doutrina católica. Quando nós olhamos Jesus agindo como Deus, quando nós olhamos e vemos a segunda pessoa da Santíssima Trindade agindo, nós percebemos que nas ações de Jesus existe uma grande sabedoria, é a sabedoria de Deus. Por exemplo, na ação de hoje, quando ele cura o cego, Jesus, ele toca com a saliva os olhos do cego. O padre já refletiu outras vezes sobre isso, nós vamos recordar. Algumas pessoas vão dizer assim, padre, que falta de higiene. Imagina, pega o dedo, passa na saliva e depois passa no olho da pessoa. Que falta de higiene. Jesus era Deus, Jesus é Deus. Ele podia só levantar os braços e de repente o cego ficava curado. Jesus poderia de repente soprar e de repente estava curado. Por que? Tocar na saliva, pôr um pouco de saliva no dedo e tocar no cego. Mas por que isso? Porque Jesus, ele quer mostrar que a maneira de Deus agir na nossa vida não é como um mágico. Não é como um ser extraterrestre. Às vezes as pessoas imaginam que Deus, ele deve agir na nossa vida como se fosse um ser onde não necessitasse, não quisesse. Jesus não necessita. Mas como um ser que não esperasse a colaboração humana. Jesus não é um mágico. Jesus, ele conta com a nossa participação. Veja como que aconteceu o milagre. Trouxeram o cego. A participação da comunidade. Jesus, ele usa saliva. Por que que ele usa saliva? Porque essa era a medicina natural da época. Era assim que eles usavam. Hoje tem muitos lugares que usa a acupuntura. Pega, tem agulha, pega e usa. É a medicina natural. Tem muita gente que usa o barro. Eu já vi aqui em muitos parques de Macau, tem pessoas que quando vão caminhar, quando eu cheguei aqui eu achava até um pouco estranho. Tem muitos lugares que tem muitas pedras, pedras pequenas no chão. Para que que é? Para caminhar, aquilo é como se fosse uma massagem no pé. Então não precisa sentar em uma máquina elétrica. Não, você tem os meios naturais. Então Jesus, ele usou dos meios naturais. Para ele dizer que ele age na nossa vida. Através da nossa colaboração. O evangelho de hoje mostra três coisas. E aí depois a gente vê as três. E aquele cego, no começo ele começou a enxergar e depois ele percebeu que as coisas eram como árvores. E aí depois Jesus continua. E mais um ato de misericórdia, Jesus cura e ele começa a enxergar totalmente. A ação de Jesus e a maneira que Deus age tem três características. E essas três, elas devem ser consideradas e guardadas no nosso coração. Primeira, Jesus ele espera a nossa iniciativa. Jesus ele respeita a nossa liberdade. Quantas vezes que o padre já disse para pessoas na igreja. O seu filho, a sua filha, o seu neto, a sua neta, não vão na igreja. Reza. Mas é preciso respeitar a liberdade. É claro que dói, mas depois de uma idade, principalmente quando tem mais de 18 anos, tem que respeitar a liberdade. Até Deus respeita a nossa liberdade. Claro que dói o coração, mas Deus, algumas pessoas dizem assim, por que eu preciso pedir a Deus? Se Deus sabe o que eu preciso. Deus respeita a nossa liberdade. Eu peço por quê? Porque tudo aquilo que Deus realiza normalmente, Ele realiza, mesmo sabendo o que nós precisamos, porque Ele respeita a nossa liberdade depois da iniciativa humana. Como que começou o milagre? Iniciativa humana. Trouxeram aquele homem. Qual que foi o segundo passo para o milagre? Foi utilizar de meios da natureza. Então, nós pedimos e acreditamos em milagres extraordinários. Mas normalmente Deus, Ele realiza o milagre através dos médicos. Deus normalmente, Ele realiza os milagres através de disciplina na alimentação. Deus normalmente, Ele realiza milagres através de uma pessoa que persevera na fé. Os meios que Deus normalmente utiliza são meios naturais. Depois da terceira parte, Jesus realizou o milagre aos poucos, para mostrar que algumas vezes, para o milagre acontecer, Ele conta com a nossa perseverança. As coisas não acontecem de repente e não acontecem apenas no tempo que nós desejamos. Que Jesus nos ajude a procurarmos por Ele. Naturalmente, pelo que o padre percebe na igreja, nós não temos o problema da cegueira física. Mas muitas vezes nós, aos poucos, vamos tendo o problema da cegueira espiritual. O que é a cegueira espiritual? Nós começamos a ser míopes para as coisas de Deus. Quanto mais nós nos apegamos com as coisas do mundo, menos nós enxergamos as coisas de Deus. Para que nós vençamos essa tendência da cegueira espiritual, é extremamente importante disciplina na vida de oração. Rezar, rezar, rezar sempre, rezar com o coração, se concentrar para rezar. Cultivar bons hábitos, sejam espirituais, sejam em amizades, em relacionamentos, seja naquilo que nós assistimos, naquilo que nós vemos na TV e no nosso telemóvel. Que Jesus nos ajude a exemplo de Nossa Senhora, a sermos perseverantes. Perseverantes na oração e a fazemos a nossa parte. Como diz Santo Inácio de Loyola, faça como se tudo dependesse de você. Acredite como se tudo dependesse de Deus. Deus não é mágico. Normalmente ele utiliza dos meios naturais para realizar milagres na nossa vida. E normalmente também ele respeita e espera a nossa participação e a nossa iniciativa. Sempre com perseverança, sem jamais desistir, principalmente quando as coisas não acontecem no nosso tempo e como nós queremos. Amém. 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 Obrigado.